Gente, hoje eu vim fazer resenha dessa HQ maravilhosa, que eu me apaixonei muito, caí de amores por ela e eu espero muito que vocês gostem também dessa resenha. Olá meu povo, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao meu canal e no vídeo de hoje eu vim resenhar essa HQ maravilhosa. Gente, quando eu falo maravilhosa, é muito maravilhosa mesmo. E eu vou mostrar pra vocês o porquê, mas antes de eu começar a falar sobre essa resenha aqui, eu já peço pra que você vá se inscrevendo no meu canal, clica no botãozinho vermelho e inscrito em inscrever-se e também ativa o sininho pra receber todas as notificações dos próximos vídeos que eu vou postar aqui no canal, tá? Por favor, gente, quem é da leitura, não me abandona, porque eu também vou postar coisa de beleza. Quem é da beleza, não me abandona, porque esse canal também é de leitura. E é isso, a gente vai andar juntos, tá? Ó, mandada. Outra coisa também é que eu estou deixando aqui embaixo meu link comissionado da Amazon, já sabe, né? Qualquer coisa que for comprar, compra usando o meu link, porque assim você me ajuda muito. Tô deixando também o meu cupom de desconto da Yerby. Então, se você gosta de produtos importados, cuidado com a pele, maquiagem, gummy hair, que seja, dá uma olhada lá que é muito mais barato e você ainda tem meu cupom de desconto, tá? Dá uma olhada lá, usa o meu cupom de desconto, que é sucesso. Agora sim, bora falar dessa maravilha aqui. Pessoal, vamos falar desse livro. Esse livro, na verdade, é uma HQ. Vou passar rapidinho pra não dar spoiler, tá? Uma HQ coloritinha, gente. Olha a coisa mais linda. É muito linda, tá? E o que que acontece? Se eu comprei ele naquela promoção lá da Americanas, de você, como é que é? Mais de 100 reais, você ganha 50 reais off. Gente, que loucura aquela promoção, né? Então, ele me custou muito baratinho. Eu já mostrei pra vocês em algum desses unboxings aí como é que ele era, por dentro também. Ele é maravilhoso, com aquela mesa de corte, né? Tábua de corte, não sei como é que chama isso daqui. Mas é de patchwork. E tem tudo a ver, gente. Nessa história aqui, a gente tem um príncipe. E esse príncipe, ele tá incumbido ali de escolher a próxima esposa dele pra herdar o trono do rei e a mulher ser a rainha, tá? Herdado ali. Então, o que que acontece? Ele dá um baile, chama todas as meninas do reino pra escolher a esposa dele, a futura esposa dele. Só que, gente, ele não queria se casar só pra herdar o trono. Ele queria ter uma pessoa que ele amasse. Só que ele tinha um segredo. E não tinha como ele ter uma pessoa, ele ficar com uma pessoa, sendo que a pessoa não conhecesse o segredo dele. Porque não tinha como esconder isso da própria esposa. E então, o segredo, obviamente, é que ele gostava de vestir vestidos à noite, sabe? À noite, assim, porque ele não podia sair por aí de dia com o vestido, porque todo mundo conhecia ele. Porque ele era o príncipe, né? Eis que, então, a gente tem uma costureira, que é justamente essa daqui que tá na capa. Que, gente, ela tem uma vida muito, assim, horrível, sabe? E eu não lembro o que que é a sofrência de amnésia, de tanto ler livro. Eu não lembro o que que é que acontece, tá? É tipo... Eu ia falar malévola. Tipo... Como que chama, gente? É... Cruella, sabe? É muito uma cruella. Não sei o que que acontece. Um dos empregados ali do príncipe descobre ela, chama ela pra fazer, né? No caso, o segredo ali do príncipe. Que era só esse empregado do príncipe que conhecia. E daí, até então, ela não sabia que era o príncipe. E depois ela descobre que é o príncipe e começa a fazer ali as roupas, né? Os vestidos maravilhosos pro príncipe. E aí é o desenrolar da história, gente. Do casamento, não posso falar muita coisa. sobre como foi descoberto. Mas eu achei o livro muito bonito, sabe, gente? E o tema principal desse livro aqui é que o amor, ele supera barreiras. E eu não tô nem falando de amor, amor homem e mulher, sabe? Tô falando de amor como todo. Amor de irmão, amor de família, sabe? Amor de todos os tipos, ele supera barreiras. E ele é muito, muito bonito, sabe? Eu indico todo mundo a ler. Eu li isso daqui em quê? Umas duas horas? Ou menos ainda. Eu nem lembro. Eu só sei que eu sentei e falei Ah, eu quero ler uma HQ. E eu comecei a ler essa daqui. E ela é muito linda. É um pouquinho mais grossinha. Deixa eu ver quantas páginas tem. Tá, peraí. Ó, no total aqui tem 301 páginas. Mas é porque no final tem tipo os rabiscos do... Rabisco não, né? Porque a gente fala rabisco assim, o pessoal acha que a gente tá falando mal do desenhista. Mas não é, gente. Eu também sou desenhista, tá? Os esboços, né? Dos desenhos do desenhista. Mas são 289 páginas. Eu acho que todo mundo deveria ler. Eu sei que é um livro um pouquinho mais caro, gente. Eu não sei se tá disponível aí em e-book. Mas se tiver, leiam. Porque vale muito, muito a pena. É aquele livro de depois que você terminar de ler, você fala assim... Que coisa mais linda, sabe? Eu amei demais. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da minha resenha. Não tenho muito mais pra dizer sobre ele. Porque senão dou spoiler. Mas como sempre, como toda resenha que eu faço, se vocês quiserem saber mais, tô deixando aqui embaixo o link do meu Scooby pra vocês. Dá uma olhadinha lá. Às vezes você gosta mais da resenha escrita. Às vezes eu fui mais... Mais clara por lá. E espero vocês no próximo vídeo. Um enorme beijo pra vocês. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.